Bom, então vamos continuar falando sobre os lexemas e morfemas verbales. O que é o lexema? O lexema é justamente a parte do verbo que o identifica. E o morfema é a parte da terminação do verbo que identifica o tempo que o verbo está sendo conjugado. Então se eu digo, repetindo de novo, Manuel desayuna temprano, Manuel toma café cedo. Desayun é o lexema, a parte da raiz do verbo. E a letra A aqui significa que desayuná, significa que o Manuel está praticando a ação no presente. Portanto, o A vai indicar que o verbo está no presente do indicativo. Manuel toma el autobús de las siete y media. Significa que o Manuel pega o ônibus das sete e meia. Verbo tomar, o lexema vai até tom. E esse Azinho aqui, que é o morfema, indica que o verbo está sendo praticado no presente do indicativo. Manuel llega a su trabajo a las ocho. Manuel chega a seu trabalho às oito. Llegar, o verbo llegar, vai até lex. L, L, E, G. Esse Azinho também, como o morfema, indica que o verbo está sendo praticado no presente. Manuel trabaja si descanso hasta las una. Travar, o verbo trabajar, vai até travar, até o J. E esse A indica que o Manuel trabalha sem descanso até as um no presente. E, finalmente, Manuel piensa en la hora devolver a casa. Manuel piensa, vai até o S. Então, aqui eu tenho um lexema, que vai até o S. E o A é um morfema, que vai indicar, então, que o verbo está sendo conjugado no presente. Em que ele está pensando na hora de voltar para casa no presente. Bom, então, como eu disse, o lexema, o raiz, é a parte da, é a parte da, é a parte da forma verbal que contém o significado básico do verbo. Ou seja, é a parte da forma verbal que contém o significado básico do verbo. Es decir, es la parte que nos informa de la acción que ocurre. Ou seja, é a parte que nos informa da ação que ocorre. Então, por exemplo, o verbo cantar, cante. O verbo vender, vende. É o lexema. O lexema nos permite diferenciar entre viver e morrer, ou comer e beber. O lexema nos permite diferenciar os verbos viver, morrer, comer, beber. Porque esta parte aqui, morrer, ou esta parte aqui, com, ou aquela parte ali, beber, é que são as partes em que identifica a raiz do verbo. O lexema, portanto, é a raiz do verbo. O lexema do verbo se obtém quitando as terminações ar, er, ir. Ou seja, o lexema do verbo se obtém quitando a terminação ar, er, ir. Como nós sabemos, também em português, os verbos têm terminação em ar, er, ir. Al infinitivo de los verbos. Eu tiro essas terminações do infinitivo do verbo, então eu tenho o lexema. Por exemplo, cantar, cante. Beber, bebe. Sacudir, sacude. Então, cant é o lexema. Bebe é o lexema. Sacude é o lexema. O lexema, o ar, o er e o ir são as terminações verbais. Muito bem. Morfemas ou desinências. Como é que está aí o nosso tempo? Está quase para acabar? Não. Vamos então para o lexmorfemas ou desinências. Então, se o lexema é a raiz, os morfemas do verbo são as terminações que se adicionam ao lexema para construir distintas formas verbais. Ou seja, os morfemas são as terminações que se acrescentam ao lexema para construir as distintas formas verbais. Eu acrescento diferentes terminações para identificar diferentes formas verbais. A estas terminações, a estas terminaciones, las llamaremos desinências verbales. Então, a gente chama a desinência verbal a estas terminações. Las desinências se obtêm ao quitar o lexema de uma forma verbale. As desinências são obtidas ao quitar o lexema de uma forma verbal. Então, por exemplo, Cantábamos. Se eu sei que cante é o lexema, Ábamos é o morfema. Beberemos. Se eu sei que bebe é o lexema, Eremos é o morfema. Sacudou. Se eu sei que sacud é o morfema, É o lexema, Nós teremos, então, a terminação UD, O O, Que é o morfema. Então, o morfema, Para as desinências se obtêm ao quitar o lexema. O lexema é a raiz, E o morfema é a terminação. Lexema raiz, Morfema terminação. Lexema raiz, Morfema terminação. As desinências aportam significados gramaticales, Acidentes gramaticales como tempo, modo, número e persona.